Olá amigos de Itapes e toda a região, nós somos o Dia Barbaridade! Estamos aqui pra fazer um grande convite pra vocês. É o seguinte, está chegando o dia agora, hein? Dia 20 de agosto, nós vamos estar onde, Fê? Em Itapes, no bairro de 60 anos do CTG Província de São Pedro. Uma baita festa pra você curtir a noite inteira ao som do Dia Barbaridade. Até lá! Moradores do bairro Pinvest e também usuários da estrada que ligam o centro da cidade com o bairro, têm reclamado constantemente da situação da estrada. A principal reclamação é pelo barro vermelho que se forma a cada chuva, tornando a via impossível de transitar. Nessa semana, a Prefeitura iniciou a colocação de uma nova camada de saibro, dessa vez, o chamado saibro branco, o que deve beneficiar os moradores e turistas que visitam o bairro.